O sexo deveria ser algo natural, algo espontâneo. O problema é que ele traz alguns transtornos. Algumas pessoas ficam piradas por causa do sexo. E olhe que não tem idade para isso. Até velhos conseguem ficar transtornados. Vem com o tio fera que nós vamos analisar o tema. Antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajude o canal do tio fera a crescer. Não sou sapatona não, meu amor. Toda uma vida eu gostei foi de espada. Espada, aquela bem grande. Por que eu falo dessa questão do sexo transtorna as pessoas? Porque muitas delas perdem o bom senso. Elas simplesmente viram animais irracionais. Elas não pensam mais com a cabeça. Por que acontece isso? Porque a punheta comeu o cérebro da pessoa. Só pode, né? Existem pessoas que vêm e dão cantadas meio evasivas. Elas simplesmente chegam e vão logo invadindo a tua privacidade. Teve um rapaz que, por exemplo, entrou no meu privado e falou exatamente assim. Me mostra teu pau. Tchau. Não tinha argumento, não começou com bom dia, boa tarde, boa noite. Não. Ele vai logo direto ao assunto. E aí vem o detalhe. Ele não pergunta se eu estou afim de mostrar. Ele não chega e fala, por favor. É simplesmente, mostra teu pau. Ou seja, a punheta comeu o cérebro dessa criatura. Ele já vem achando que tem intimidade comigo. Isso sem nunca ter trocado uma palavra. Sem simplesmente falar nada. Apenas ele acha que tem o direito de me ver sem roupa. Porque ele está na rede social e eu também. Nem adicionado a minha rede social ele estava. Para piorar a situação. Tem também as questões das pessoas que elas meio que chegam devagar. E aí elas vão dando em cima de você. E aí elas vêm toda educadinha, sabe? É tipo, oi príncipe, oi gato, tudo bem com você? E aí começa o desenrolar, uma história, até chegar o momento de eu quero transar contigo. Não falam assim diretamente, mas dão a entender. Quando pedem um beijo, quando dizem eu quero namorar com você, eu tenho chance. Isso é meio que estou afim de fuder com você. Quando essas pessoas levam fora, quando a gente chega e diz não estou afim. Aí simplesmente a pessoa vai e fala, por quê? Já começa o erro daí. Quando você leva um fora, quando a pessoa do outro lado disse não, você nem pergunta mais por quê. Você simplesmente some, entra no guarda-roupa de Narnia e desaparece pelo mundo afora. Não volta mais. A questão é que quando você pergunta por quê, a resposta vai vir. E aí ela nunca é muito agradável. Então quando a gente diz, não, por que eu não estou afim, você não faz meu tipo, não rola. Aí simplesmente começam os xingamentos. Por quê? A punheta comeu o cérebro. Então as pessoas quando são rejeitadas, elas ficam agressivas. Porque é um instinto animal que aflora. Se eu não tenho a caça, eu vou detonar a caça. Isso é o que torna as pessoas irracionais, infelizmente. O ser humano se diferencia dos animais pelo fato de raciocinar, de ter um cérebro, de pensar. Tudo bem que alguns têm um amendoim no lugar do cérebro, mas a maioria tem um cérebro e pensa. O problema é que quando pratica muito sexo, ou quando está muito afim de sexo, parece que realmente o cérebro é substituído por um amendoim estragado. Porque a pessoa não tem mais argumento, ela não tem mais desenvoltura. Ela não existe mais a história da paquera, do clima. Não. Elas já chegam invadindo o espaço. Tem também outra questão que é simplesmente irritante. Que é a história da webcam, ou videochamada. As pessoas que simplesmente estão à procura de sexo e ficam atrás de sexo, e sexo, e sexo. Elas simplesmente acham que tem o direito de meter o dedo na câmera lá e abrir a webcam. Porque é isso que acontece. Quando você clica naquela camerazinha, no ícone, automaticamente já abre. Só que não abre de cara. Vai chegar uma solicitação para outra pessoa. E aí a outra pessoa decide se quer atender ou não. Eu geralmente desligo na cara. Porque eu já sei que é perda de tempo. Eu já sei o que a pessoa quer. Tudo que ela quer é bater uma punheta me vendo sem roupa. E isso não vai rolar. Ou seja, a punheta comeu o cérebro. É isso que acontece. A webcam, o videochamada, é muito irritante por causa disso. Porque ele é evasivo. Porque ele faz com que as pessoas vão invadindo o espaço da outra. O que eu acho mais interessante é que eu faço vídeos para o YouTube. E aí eu mando o link para aquela pessoa. Então se ela já quer me ver, ela vai lá no vídeo e assiste. Não há necessidade dela abrir a câmera para tentar me ver. A questão é que mesmo eu mandando o link, ela ainda tenta. Por quê? Porque é um imbecil. Porque quer encher o saco. E aí comigo não vai rolar. Para isso existem vídeos como no Xvideos, no RedTube. Para isso existem sites pornô. Existe tanta coisa que você pode fazer. Ao invés de estar enchendo o saco das pessoas que não querem transar com você. É muito mais confortável. O problema da questão do sexo é que você tem que ter cuidado. Porque existem pessoas que se tornam maníacas. E aí elas causam transtornos graves. Como por exemplo, pedofilia e estupro. Tanto de vulneráveis como de mulheres. Até de homens também. Tem homens que são estuprados. A questão é que você tem que ter cuidado para não se tornar um psicopata ou maníaco. Porque sexo com criança é crime. É ilegal. E sexo com mulher sem o consentimento dela. Ou com outra pessoa sem o consentimento. É estupro. Dá cadeia. A coisa é séria. Tudo bem que eu falei algumas coisas brincando aqui e tal. Mas o assunto é sério. Com relação a pedofilia é o estupro. Eu sou contra esse tipo de prática. E eu acho que devemos combater sim. Por isso, o sexo tem que ser feito de uma forma consensual. Ou seja, ambas as partes tem que estar afim de transar. Porque senão, não vale a pena. E se você é um punheteiro, um inveterado. Começa a se tratar. Porque o vício do sexo pode vir a te prejudicar. Seriamente. Bem galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.